Tem mais ou menos uns 22 anos que eu não lia Quarteto Fantástico E aí, recebemos essa belezinha aqui Vamos falar sobre a história? Corta pra vinheta, produção Olá meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de quadrinhos aqui no Pode Não Pode Mais um vídeo falando de um quadrinho do Quarteto Fantástico De novo, do Quarteto Fantástico? Sim, eu adoro Eu adoro o Quarteto Fantástico Adoro a primeira família da Marvel Eu gosto das personalidades deles Eu gosto da maneira como eles enfrentam os problemas Eu gosto do fato deles serem grandes exploradores E hoje a gente vai falar sobre esse encadernado aqui Novo selo da Panini Marvel Essenciais Quarteto Fantástico Jogados aos Lobos Aqui não tem só Jogados aos Lobos não São duas histórias na verdade Daqui a pouco eu já vou falar da segunda Pessoal, vocês vão ver aqui a foto do roteirista e do desenhista da HQ O roteirista é o nosso amigo Roberto Aguirre Sacasa Para quem não conhece Roberto Aguirre Sacasa Deixa eu abrir minha cola aqui Ele se tornou showrunner de TV Ele fez seriados como... Trabalhou em seriados como Riverdale Trabalhou em Pretty Little Liars Ele trabalhou em O Mundo Sombrio de Sabrina E também trabalhou como escritor Ele adaptou para o cinema a obra de Carrie A Estranha Essa última versão que teve em 2013, se não me engano E o desenho Vocês vão ver também A foto do nosso amigo Steve McNevin Desse eu não preciso de cola não Eu gosto muito da arte do Steve McNevin Ele trabalhou em Guerra Civil da Marvel Nos quadrinhos Vocês sabem que teve adaptação Eu acho que é o terceiro filme É o terceiro filme Capitão América Guerra Civil Que de comum com os quadrinhos Ele tem um tiquinho de roteiro E o nome Porque muitos elementos Inclusive Que aparecem nos quadrinhos Muitos mesmo Não são correspondidos no filme Beleza? Enfim Pessoal Eu vou falar mais um pouquinho Sobre a primeira história Vou dar para vocês o título da segunda história Enquanto a gente vê as capas As capas Das edições originais De Marvel Knights Porque Essa história foi publicada Originalmente em Marvel Knights Em 2004 Aqui no Brasil Chegou em 2005 Essa história foi republicada Algumas vezes Mas salve em dano Essa aqui é a primeira vez Que essa história é publicada Numa versão encadernada Essa famosa versão de luxo Que parece que ficou Como sendo a principal forma Da gente ler quadrinho no Brasil Beleza? Corta para as capas produção Muito bem pessoal Jogados aos Lobos É uma história dividida em quatro partes Vocês estão vendo as capas originais Americanas E é uma história que conta O Quarteto Fantástico Tendo que enfrentar Uma situação de cotidiano Essa é a grande novidade desse arco O Quarteto Fantástico Tendo que encarar a falência A história mostra que o governo americano Ele parou de entregar Um determinado incentivo Para pesquisas científicas Que é um dos ganha-pão do Quarteto Fantástico E além disso Por mais que eles tivessem Reservas financeiras Eles foram roubados Por um antigo gerente financeiro deles Então o Quarteto Fantástico Acaba tendo que procurar emprego Cada um dos seus membros Tem que procurar uma função Porque eles vão ficar sem dinheiro Para comprar comida Para situações básicas Eles vão ter que negociar Os bens deles E etc e tal Beleza? O interessante dessa história É porque essa acaba sendo A nova jornada do Quarteto E traz também A Sue Richards A Mulher Invisível Exercendo uma liderança Que evidentemente Ela tem há muito tempo Mas que poucos escritores Como Sakasa Tiveram coragem De colocar Nas linhas da revista A Mulher Invisível Ela acaba sendo Uma espécie de líder E coração Da equipe Ela é a argamassa Ela é Aquele Aquele membro Que faz com que A equipe Continue unida Tá? Então Essa é A história Jogados aos Lobos O Quarteto Fantástico Tendo que se Readaptar Para ter uma vida Normal Com empregos Normais Tá? Não posso falar muito mais Sobre a história Porque senão Eu acabo dando Spoilers Para vocês E vocês sabem Que aqui no Pode A gente abomina Spoilers Beleza? Então Enfim Jogados aos Lobos Tá aí Para vocês Vocês vão começar A ver agora As capas Da segunda história Com a mesma Equipe Criativa Tá bom Pessoal A segunda história Que consta Nesse encadernado Se chama A Floresta Maldita Tá? Tá aí A primeira capa De A Floresta Maldita Essa história Dividida em três partes E mostra O Quarteto Fantástico Né? Na verdade São só Três membros Do Quarteto Fantástico Enfrentando Uma aventura Né? Em New Jersey Vocês Estão vendo Que essa última capa Aí Tem um monstro O Quarteto Fantástico Vai levar O filho deles Né? Do Sul E da Sul E do Reed Richards Para acampar Com os coleguinhas Tá? Numa região De Floresta De Jersey E Acaba que tem Invasores Nessa parte Da cidade Tá? Esse filme é legal Porque o Quarteto Fantástico É uma equipe De exploradores Né? Eles acabam fazendo Uma exploração Só que muito mais Pé no chão Tá? Eles não vão fazer Nenhuma exploração Através de viagem No tempo Em universos paralelos Do espaço Eles vão até New Jersey Ok? Num carrinho Numa minivan Com um monte de criança Vai o Coisa O Reed Richards E a Sul Tá? Essa história é muito interessante Mesmo Muito mesmo É... Tem uma inspiração notória Aí Em... Em histórias de filmes De terror Como Sexta-feira 13 Principalmente Tá? E lembra um pouquinho Também Os filmes Da franquia Predador Beleza? Corta de volta Pra mim aqui Produção Legal gente Vocês viram as capas Das revistas Que compõem As capas originais Né? Das revistas Que compõem Esse encadernado Aqui Todas elas Com a arte Do Steve McNevin Tá? É um cara Que arrebenta Cara Eu olho assim A arte dele E ele arrebenta Ele desenha muito bem Eu gosto muito Do traço dele É... Ele... Eu gosto Desse traço Que ele seja É... Mais focado Em retratar A realidade Da forma física Das pessoas Né? Eu não gosto De traço caricato Beleza? E... E o Roberto Aguirre e Sacasa É... Ele constrói Uma história Com uma narrativa Muito interessante Não é nada De espetacular Mas é uma história Que te prende Né? Você... Você devora Esse encadernado Aqui muito rápido Você lê muito rápido São sete revistas Originais Que você... De tamanho Né? Coisa de 22 páginas Cada uma Que você lê Assim Você vai passando As páginas E você devora A revista De tão interessante Que ela é Tá? Acho que vale Muito a pena Qualquer um De vocês Correr atrás Dessa leitura Conforme eu disse No início do vídeo Fazia muito tempo Que eu não lia Algo Algo novo Do Quarteto Fantástico Se a gente pensar Essa história Que nem é tão nova Assim Ela vai fazer 20 anos Daqui a 2 anos Né? Tem 18 anos Essa história Mas Ela é muito interessante Esse lance De tirar O Quarteto Fantástico É... Do... Da questão De exploradores Do Cosmo Aquela equipe Que enfrenta O Galactus Aquela equipe Que enfrenta O Doutor Destino Para enfrentar inimigos É... Como a falência Né? E uma pequena Pequena entre aspas Né? Invasão De monstros Em Nova Jersey Né? Em New Jersey É... É muito legal Caras Isso é muito legal É muito divertido Tá? É... O... O... O Sacasa Ele explora muito bem As personalidades Né? Do Coisa Do Reed Da Susan E do Johnny Né? É... Você vê que A família O Quarteto Fantástico Ele mudou muito pouco Da década de 60 De 1961 Quando foi criado Pelo Stanley Pelo Jack Kirby Eles mudaram muito pouco Daquela época Para hoje Mas ainda assim Tem muita história Legal para contar É... Tem muita coisa Para desenvolver Para mostrar a eles Como eles são Tá? Tem... Tem... Não tem reviravoltas Aqui nesse encadernado E isso também É mais uma das coisas Que São curiosas Porque Ele cativa tanto Né? Então não tem nenhum Plot twist É puro e simplesmente Dois... São puro e simplesmente Dois contos Do Quarteto Fantástico Que acabam interessando Né? É... O leitor Quando você junta Uma equipe Competente Esse é o resultado Né? Pouco importa Se você vai falar Sobre um desafio cósmico Pouco importa Se você vai falar Sobre falência Né? Você prende o leitor Basta você ser competente Tá bom? Gente Espero que vocês tenham gostado É... Quem curte A Mulher Invisível É... E outras heroínas Tá? Da Marvel Vai gostar também Muito desse encadernado Aqui Porque... Eu acho que aqui Eu acho que nessa história É uma das melhores personificações É... Da Mulher Invisível Daqui Que essa personagem já teve Até agora Tá? Pelo traço Do Steve McNeven E pelo roteiro Do Roberto Aguirre Sacasa Falou? Gente Podendo Corram atrás dessa edição aqui Vale muito a pena Tá? Eu volto Depois Com mais histórias em quadrinhos Um beijo no coração de vocês Fiquem com o Papai do Céu Ou com quem vocês acreditarem Deixem aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo E não esqueçam Um like Se você puder e quiser Fui Obrigado hein Solta os créditos produção E não esqueça E não esqueça